No ar do portal Quero lhe falar Se isso tudo for um sonho Não me deixe acordar Baby Quando amanhecer Se tudo quiser voltar ao portal Não deixe isso acontecer Eu cansei da minha rotina Eu cansei de ser mais um Eu só tenho na vida Então vou te perder lá Pra qualquer um Baby Olhe pro céu Há tanta estrela no universo A vida não é tão cruel Beija Preste atenção Todo dia A vida lhe diz sim E você sempre diz não Nunca deixe que eu me esqueça Do valor que a vida tem O que chamam de riqueza Nunca valeu nada E nem ninguém Vamos lá Para já Gente Vê que é E quem entra nunca sabe De onde vai, de onde vem Veja, já vai partir Quando você for voltar Quero ver, você sabe Só sei que não sei de nada E talvez nunca vá saber Mas se estou nessa estrada É porque alguma coisa acontecer Acontecer É porque alguma coisa acontecer É porque alguma coisa acontecer Amém.